Fala pessoal, beleza? Uma ótima tarde pra todo mundo, passando aqui pra mostrar pra vocês o trabalho que a gente vai fazer hoje. Na verdade eu vou finalizar uma tatuagem que eu já tinha começado umas semanas atrás. E a gente vai finalizar esse trabalho, nessa parte que a gente já fez, na parte externa do braço. E hoje a gente vai encaixar o decalque pra finalizar essa parte da asa. Tá, daí um pouquinho a gente começa, tô preparando o material aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou esse trabalho cicatrizado e a continuação, beleza? Então acompanha aí.